Romaria do Bom Jesus da Lapa 2018, experiências vividas aqui no santuário. Estamos aqui com a Romaria de Eunápolis e vamos conversar com os romeiros que a cada ano vêm aqui neste lugar sagrado, renovar sua fé, agradecer pelo bem recebido. Seu nome? É Vilma Rodrigues, sou de Eunápolis, Bahia. Vilma, quantos anos de Romarias? Eu tenho uns 30 anos de Romaria. Como é essa experiência de fazer Romarias aqui no santuário? A experiência é maravilhosa, é boa demais. Cada ano a gente se renova, cada ano é uma renovação diferente e são muitas bênçãos, muitas graças recebidas e inclusive esse ano a gente veio pagar uma promessa e a gente está aqui pagando essa promessa e a graça foi recebida. Então assim, a experiência é única, é maravilhosa. E venho eu e meu marido, minha sogra, meus filhos, meus genros e as minhas filhas vêm desde de pequenas, né? Desde que nasceram, na verdade. A mais velha, desde da barriga, né? Ela tem 19 anos, vai fazer 19 anos, agora está completando 19 anos de Romaria. A mais nova tem 15 anos e tem 15 anos de Romaria. Então é uma experiência maravilhosa de fé e devoção. A experiência é única, como eu estou falando para você, é maravilhosa. Tem que vir para ver, tem que conferir de perto, que é muito bom. A minha fé é muito grande, né? A minha fé é a fé da minha família, eu falo por mim e por minha família, né? Que vem todo ano. É muito grande. E é única, é muito boa. Você pode falar uma graça alcançada pelo bom Jesus? Ah, eu estive doente uma época, eu fiquei uns 3 anos assim, doente, né? E minha mãe, ela fez uma promessa. É, claro que eu fiz tratamento também e tal, mas ela tinha feito essa promessa. E essa graça foi recebida, né? Eu fiquei boa e ela veio com minha família e a gente pagou. E tem muitas, muitas. Se eu for contar aqui, eu vou passar muitas. Que tem muitas. E qual é o sentimento, Vilma, quando você chega aqui no Santuário do Bom Jesus? Partilhe com a gente esse sentimento. O que você sente em estar aqui neste lugar sagrado? Ah, o sentimento é... É assim, é uma emoção muito grande. Eu me sinto muito grata a Deus primeiramente e ao Bom Jesus, a fé que eu tenho ao Bom Jesus. Porque a emoção, quando eu chego, eu me emociono, né? De chegar bem, da viagem ter sido tão boa. Porque a gente, para estar aqui, a gente faz planos, a gente faz... Não é só assim, a gente faz muitos planos. Porque são muitas coisas, né? Então, a gente, quando eu chego aqui, eu me emociono e me renovo. Graças a Deus, a minha fé é muito grande. Ok, obrigada. E que vocês continuem sempre, né? Realizando essa Romaria. Seu nome? É Luiz Carlos. Luiz Carlos, quantos anos de Romaria também? Eu tenho 23 anos agora de Romaria. E como é fazer Romaria aqui no Santuário do Bom Jesus para você? Fazer Romaria para mim é uma... É uma dádiva que Deus... É como se fosse uma luz acesa dentro da gente, entendeu? É uma coisa que você tem que sentir. Eu sinto isso hoje. Eu não venho por outra coisa. Eu venho aqui por causa do Bom Jesus. E desse encanto que Ele implanta dentro de cada um. Só Ele pode abrangir, puxar esse tanto de fiéis para um lugar só. E milhares de gente ser agraciado com bênçãos. E se você olhar, você só vê os padres em oração, os irmãos em oração. Bom Jesus, Ele está presente. Você tem que sentir isso e ter fé. A fé é que é tudo, né? Como se diz nosso Deus, a fé é o que nos leva a conseguir. Ele precisa de olhar para você e ver sua fé. Através da fé, a gente consegue que Ele abençoe tudo. E tudo acontece na nossa vida. É muito grato. Eu sou muito grato. Por ser um romero, eu sou muito grato. Há mais tempo eu estivesse vindo. Então vale a pena estar aqui. Vale a pena, vale a pena pagar as promessas. Vale a pena eu chegar aqui e apresentar no altar a minha família. Eu sou muito grato por minha família ser muito agraciada. Minha mãe e os irmãos. Minhas filhas estão aqui. Meu genro, esse que já é namorado da minha filha. Pessoas de Deus, pessoas boas. E para mim está tudo bem. Está tudo na mão de Bom Jesus. Está bom demais. Vim pagar uma promessa que eu pedi o ano passado. E recebi essa graça e esse ano eu vim. Acabei de fazer, rezar meu texto no altar. Em agradecimento. Porque a gente não pode oferecer o que Ele nos dá. Que a graça do Bom Jesus é muito grande. Mas a gente paga a nossa promessa para dizer que está tudo ok. Em agradecimento das bênçãos que Ele nos faz. E livramentos. Evento de cada dia. Casamento com alicerce muito grande. Isso é muito bom. Isso é coisa de Deus. Isso eu reconheço. Eu me curvo diante do poder, da glória do Bom Jesus. Isso é muito bom. Eu sou grato por ser um romeiro. Mais um romeiro dele. Ok. Sejam todos bem-vindos. Que o Bom Jesus continue abençoando a Romaria de vocês. E no próximo ano, se Deus quiser, vocês vão estar aqui novamente, não é? Com certeza. Vamos estar assim. Com a mesma fé, com o mesmo amor no coração. E sempre aqui visitando o Bom Jesus. Obrigada. Ok. É a Romaria de Eunápolis. Testemunhos vividos aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.